Depois de semanas a diminuir, o fluxo de refugiados da Ucrânia voltou a aumentar. Só nas últimas 24 horas, quase 57 mil pessoas fugiram do país. Em Kiev subiu para dois o número de vítimas mortais na sequência do ataque russo desta quinta-feira. O dia hoje tem sido limpeza dos troços no prédio atacado esta quinta-feira em Kiev. Duas pessoas morreram, entre elas está uma jornalista ucraniana que residia no local. O corpo de Vira Irxi foi descoberto esta manhã entre os escombros. Foi o Parlamento Ucraniano e a rádio onde trabalhava que confirmaram que o segundo corpo encontrado esta manhã pertencia à jornalista. Além das duas vítimas mortais, mais 10 pessoas ficaram feridas. Os trabalhos de resgate continuam e por isso o número de mortos pode aumentar. A Rússia já confirmou o ataque à capital ucraniana e diz que usou armas de alta precisão e de longo alcance. Estou chocado com o ataque à cidade. Já Zelensky diz que este bombardeamento exige uma resposta forte. Isto mostra bem a atitude da Rússia em relação às instituições globais numa tentativa das autoridades russas de humilharem a ONU e tudo aquilo que a organização representa. Estes ataques mostram que é cedo demais para relaxarmos. Não podemos pensar que a guerra está a chegar ao fim. Também a Nath alertou o Ocidente para a necessidade de se preparar para um conflito de longo prazo e disse que a guerra pode durar anos. Depois dos encontros de Guterres com Putin e Zelensky, para hoje estava prevista a retirada de civis da fábrica Azovstal em Mariupol, mas para já ainda não há qualquer confirmação de que o corredor humanitário tenha sido aberto na cidade portuária. Segundo revelam imagens de um satélite, a Rússia terá colocado dois golfinhos treinados na entrada de um porto do Mar Negro, uma medida para proteger a base naval do Kremlin. Depois de um abrandamento, o número de refugiados ucranianos voltou a aumentar. Quase 57 mil fugiram da Ucrânia nas últimas 24 horas, elevando o total de refugiados da guerra para mais de 5,4 milhões. O novo balanço foi feito pelo Alto Comissariado da ONU para os refugiados. Legenda Adriana Zanotto